Desistir de quem a gente ama Mesmo Passando por momentos A gente não pode jamais deixar de acreditar no amor Tem alguém emocionado? Não, eu não tô emocionado Não, eu sou o capitão Não me emociono, faz Tá chegando Tá chegando Ele vai sair da de nada Cadê você? Onde você está? Por favor, baby, come on É, vamos ficar aqui Onde você está? My dead bear I wait you Yeah É, 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 é Estrada sombrosa Você que me contou sobre os seus assombros Assombro de amor De lado Do seu mar E sempre que eu pensar Eu faço o céu de rose e ninguém vai torcer a vida A gente tem que falar A gente tem que falar Eu faço o céu de rose e ninguém vai torcer a vida